Tinha um cartão de crédito De Santander com R$400 de limite Aí eu falei Pô, não vai ter jeito Vou usar isso aqui, não vou esperar mais não Esperando o tempo não dá É isso aqui que eu tenho Eu comprei uma hospedagem de R$140 E já vim com domínio grátis E comecei a pesquisar Pesquisar ideia de coisa, ideia de produto E vi que a galera tava reclamando demais O aumento da energia elétrica Falei, é isso Peguei e criei um produto como baixa energia elétrica Cara, o conteúdo era basicamente Pesquisei tudo que tinha no Google Tudo, tudo, tudo Juntei no produto, fiz a VSL Peguei minha mãe fazendo o criativo A conta lá de casa, agosto Ela veio R$600 Em setembro ela veio R$400 Já tinha ali na mão Já tinha o material do criativo Peguei minha mãe pra falar e botei Galera, graças a um método tal, tal, tal Eu consegui abaixar minha energia Pô, foi estouro Com esse produto Na primeira semana Eu fiz R$6.000 de lucro Tipo, quatro, cinco dias E sem ter dinheiro Com R$400 ali do limite Peguei dinheiro emprestado com meus amigos Porque a grana Na plataforma Chegava sexta-feira Você não conseguia sacar Só de áudio Aí eu sempre pegava grana com esse amigo meu Que sou muito grato também Na sexta Pegava grana com ele E pagava sempre na segunda Fui virando a grana assim Aí no segundo mês já rodando esse produto Foi R$25.000 de lucro Aí depois fui multiplicando Fui multiplicando Aí chegou dezembro, fim de ano Dia 13 de dezembro Mais ou menos na semana Até postei no meu Instagram esses dias Uns vídeos relembrando nessa época Aí fiquei papo de uma semana Nessa questão de não estar fazendo grana de novo O produto parou de vender Tipo, antes eu botava R$1.000 Lucrava R$1.000 Aí parou de vender Fui, cara O que eu faço agora? Tô botando R$1.000 Tá voltando R$200 Tem dia que dá prejuízo Tem dia que não dá bom O que eu vou fazer agora? Aí eu tava com essa questão Tô achando que minha mentalidade De novo desalinhada Aí peguei o livro Ser Igreja da Mente Milionária Botei do lado da minha cama Falei, vou ler de novo Pra quem não leu Eu recomendo muito esse livro Esse livro foi um dos pontos chaves Lá atrás, lá de 2018 Naquele início Pra eu mudar de vida mesmo Eu peguei e botei do lado da minha cama Falei Porque lá no livro o cara ensina, né? Fala, se tá com mentalidade desalinhada Você vai ficar nesse alto e baixo Nesse ciclo E foi um modelo de dinheiro Dos meus pais Como eu falei Eu vim de uma família Que tinha uma condição legal Ainda mais morando no interior de Minas E depois Cai a qualidade de vida Meu cérebro viu tudo ali Viu aquele modelo E começou a seguir Eu tava naquele ciclo Alto e baixo Alto e baixo Alto e baixo Aí eu botei o livro Dia 13 Foi papo de uma semana Uma semana pra Pensar e botar coisa pra jogo Aí comecei a pesquisar tudo Quanto é vídeo de vendas, né? Tudo quanto é VSL Pesquisei na biblioteca de anúncios Comecei a pegar várias ideias Fui pegando várias ideias Aí o que eu fiz? Peguei e montei minha oferta Pus pra jogo Desde então Comecei a escalar pra caramba E lembro que esse produto Pô, tava um papo de 20 dias Em dezembro Dezembro pra janeiro Eu lucrei 100 mil reais Em um papo de 20 dias Tava na média de 5 mil reais por dia Teve dia que bate 10 mil O cara tava... Já com esse segundo produto É, com esse segundo produto Que foi no desespero ali Aí desde então As coisas foram fluindo Só crescendo a operação Comecei a rodar pra fora agora Tamo escalando pesado lá pra fora A galera não tem feito muito Com o TikTok também A gente tem rodado muito Tem dado muito resultado E tamo escalando aí Hoje você roda então Os seus produtos Lá na Gringa Lá na Gringa E você roda tipo Face TikTok Google Cara, a gente começou rodando lá No Facebook Porém Facebook tá foda Ainda mais agora é época de eleição O negócio tá caindo Dando bloqueio pra caramba O melhor que tá tendo é o TikTok TikTok o ROI tá absurdo A gente tá fazendo os testes novos Tá funcionando muito Tá funcionando muito A gente tá escalando pesado lá E não tem limite E tráfego direto Tráfego direto 100% Não tem limite O TikTok Se tiver dando um ROI Eu botar lá 100 reais hoje Amanhã eu já posso botar 2 mil Que não vai cair não Mas não dá nada Não é igual o Facebook não Que se o Facebook Eu quiser escalar de 100 mil pra 2 mil Forra de 100 mil pra 2 mil 100 reais pra 2 mil Vai dar ruim Vai cair Só que o TikTok não cai E agora também estamos Pegando pesado no YouTube Vamos meter mais no YouTube Tá crescendo muito Até um insight pra vocês Os grandes plays lá de fora Estão botando muita grana no YouTube É uma coisa que eu recomendo muito Vocês saberem O principal de tudo De todo negócio É tráfego pago Tráfego pago É o que vai te tirar daqui E te levar pra cá Porque pensa só Quantas pessoas não querem comprar Essa latinha de Red Bull aqui Não querem comprar esse Red Bull? Muita gente quer comprar Às vezes a pessoa Não vai comprar o Red Bull Porque ela não vai ver Às vezes a pessoa Tá esperando pra comprar o Red Bull Se você aparecer ali na frente Ela vai comprar de você Ou seja Tráfego vende tudo E qualquer coisa É uma forma de levar Uma pessoa daqui Até aqui E fazer ela comprar Tchau 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 Tchau